O Rafa chegou Tava errado pra tirar esse negócio aqui E aí? Meu irmão de pés tá embalado Tô louco mano, bonito ó Olha a sua janela Agora que ele chegou, eu vou dormir né Porque dormi mal Foi de mim que horas? Três horas e acordei agora, seis, cinco, sei lá Eu dormi mais e acordei aqui ó Sei lá, quando Deus quiser O que aconteceu? Fala ai por que você veio de ônibus Porque simplesmente teve acidente Com uma carreta galera Da avenida lá Que tinha que passar por um túnel Pra poder vir pro aeroporto Aí simplesmente eu saí uma hora e meia antes E não deu tempo Aí quando eu cheguei lá no aeroporto tipo Fui umas oito e sete Edu Foi o que eu fiz Já tinha deixado até tudo dentro do metal Coisa do metal dentro da mochila Beleza, só que ainda acionou com a bota Aí eu peguei e tirei a bota Pra poder vir correndo muito rápido, tá ligado? Já tem ideia ainda Fui correndo pra ir lá pro portão do embarque Descalço, com a bota na mão e com a mochila aqui assim Eu ia de sol de meia lá O meu ideal é porto Imagina a cena já né? Quando eu chego naquela televisãozinha lá Aí tá lá, Londrina Aí tava um tracinho aí do lado Embarque encerrado? Se fosse voo teria outro Vou encerrado Aqui ó, primeirinho Deixa eu dar um zoom aqui ó Bão encerrado galera Edu perdeu o bão Isso é muito bão Aí eu tive que vir de ônibus gente É, mas não é tão ruim não Eu pensei que fosse o pior Vim de ônibus É porque você veio de que? De leito Graças a quem? Leito é tipo uma caminha que tem no ônibus Graças ao Edu Mas você veio procurar leito também Mentira, você ia vir... Mentira Tiveu um indicadinho Não sei se acorda no ônibus Pra ele gravar o bicho dele Que ele queria ver o quarto lá Ele não viu ainda Aroa Aroa Ixi Tá bom Tá legal só Essa coberta de um lado uma Do outro lado outra Deu merda de novo O carro do Aroa parou na estrada Esquentou de novo A sorte que a gente viu a tempo E parou aqui Senão o carro ia queimar Tá quente o negócio Tá sem água aqui ó Foi explodido Pega fogo Normal a besteira É normal Tá ficando normal mesmo pra gente Será que dá pra abrir isso aqui? Tá muito quente Não, tá muito quente Toca aqui Nem ia a pau Não, não Não aguenta Abre, abre Eita, com medo Não consigo abrir Tá muito quente Toca, toca Nem a pau Mano, dá pra tocar ó Vá Vá Dá pra tocar Só tá queimando minha mão Não, mas se mudasse Eu ia nem conseguir fazer isso Ó Uhuu Abra essa belasca Não dá pra abrir Tá duro Tá quente Queimou? Acho que derreteu aí O Aruan foi lá do outro lado da rua Ele foi tentar de alguma forma conseguir água Pra colocar aqui Tive uma ideia pra conseguir água Minha grande É o que maluco? Vamos, vamos Vamos Aruan Vamos Aruan Tô aguentando mais Toda hora a gente para na estrada por causa disso Toda hora Tô 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 Pelo menos uma fanfare grave Dessa vez, vamos morar de grave. Nem, Aruan. Sente cuidado. Ele na frente mesmo. Vamos pra casa agora. Na verdade, vamos comer. Depois a gente vai pra casa. Estamos com um pequeno problema aqui. Esse é o problema. O Aruan, ele tem um sério problema de doença. Doença mental, doença de pele, doença de tudo. Doença infinita, tá ligado? Aqui tem uma farmácia. O que acontece? Quando sai uma doença dele, vem outra. A hemorroida dele parou e agora ele tá com a garganta doendo. Então ele vai fazer o quê? Ele vai na farmácia pra prevenir, né? Porque quando a hemorroida dele deu, ele chegou em mim e falou assim, Edu, eu tô com uma coceira naquele lugar. Eu falei, o quê? Só que ele não especificou direito. Quando ele conseguiu especificar direito, ele já tava meio ruim. Ele falou, tá assim e assim assado. Eu falei, mas você tá com a hemorroida. Ele não é possível. Ele não é possível. Eu falei, é possível sim que você está com a hemorroida. Aí ele conseguiu tratar e agora ele tá bem. Então vamos fazer assim. Vamos tentar tratar antes agora essa tosse dele. Porque só daqui uns dias não vai conseguir dar merda e ele não vai conseguir fazer mais nada. Entendeu? Vamos lá, Aruan. Vocês não têm noção do que chegou pra mim. O Papai Noel chegou mais cedo e trouxe pra mim o meu brinquedo de Natal. A Pri, me ajuda aqui a tirar o meu brinquedo de Natal. Espera aí mesmo. Olha aqui. Ó a bolha. Pera, antes de você ver o meu brinquedo de Natal, eu preciso que você não corta. E aí, a Pri? Mano do céu. Caraca, o negócio até assopra. Oi? Faz vento. Olha o papel aqui, ó. Vem aqui. Mano. Ó o mesmo, garoto. Mano, sei que o negócio já do. Imagina isso aqui que fica tirando sei quantos tiros por segundo. Até 300. Ah, mano, vou embora. Cadê? Cadê minha chave? Aqui a mira. Vamos ficar bom aqui de mira. Ó. Quando for precisar de energia, é a que carrega. Temos aí a nossa nova. Aqui. Olha lá. Isso tá sem bala. Imagina quando tiver bala. Vamos testar a pressão dela. Conseguimos aqui, aprendemos a carregar. Agora vamos ver se for um. Ó o Portugal com medo. Mano, tá vindo pra caramba. Que bom isso. Tá indo, mano. Pra que lado? Pra cá? É o único que tem pra subir. Saiu? Mano, você saiu. Você tem uma... É o que, maluco? Por que eu correu pro banheiro. É pra tirar ali? É. Tá ali. Tá louco, maluco? Não, não, não. Não brinca nisso não, velho. É muito poder no meu pensão. Olha. Eu vou embora. Quem? Eu vou embora. Passa por aqui então, eu vou embora. Hã? Passa por aqui então. Não, mano. Não, não, Edu. Sai. Na porta. Na porta, vem. Olha o que que tem essa porta. Hã? Tem umas coisas aqui. Mano, nem brinca esse negócio aí não, velho. Meu Deus. Mano, nem brinca esse negócio aí, velho. Não dá pra ver, foca. Olha isso que fica a porta. Caraca, mano. Travei. É muito perigoso pra nós. Tô aqui. O que acontece? A gente vai usar isso aí pra fazer uma técnica. A gente não vai tirar isso aqui no corpo, porque vocês viram, não tem como. Mas a técnica que a gente vai fazer é da hora. Vai fazer eu e o Alô. A cara dele já está assustado. Não quer fazer comigo? O que que é? Deixa eu te mostrar. A gente vai ter uns tiros alvos aqui, ó, pra acertar e com pontos. A punição eu não vou falar agora, mas é uma punição que ninguém no Brasil fez. Alguém fez no Brasil? Ah, é que o A ainda não. Não, né? Tira a mão dos mulé aqui, velho. Tira a mão dos mulé. O que que tá fazendo lá, filho? Ela tem que entrar aqui. A gente vai fazer uma tag muito louca e a punição vai ser mais louca ainda. Mano, essa tag aqui vai ser de lei. Só tenho um recado pra vocês. Um recado importante. Só que tô prestando atenção. Então, hoje, às duas ou às três horas, vai sair no canal Educoffee, o vídeo da disputa de Nerf. Vou deixar uns trechos rolando daqui a pouco pra vocês ali, só pra vocês terem uma noção. Então, duas ou três horas, fica ligado lá no canal Educoffee e assiste lá a batalha de Nerf que eu fiz com a Aruan, que foi um regaço, uma sujeira total. Tem uma foto aqui, ó. Mas não gostei. Você gostou da batalha de Nerf? Ah, adorei. Perdi uma touca, assim. Portugue. Tá! Não sai, mano. Olha isso, meu irmão, velho. Mas agora, a gente vai lá terminar de digitar. Na verdade, eu vou digitar essa outra tag agora, que é a tag da Nerf. Portugue, deixa eu atinar nele pra testar. Gente, Portugue. Que coberta, vale sem nada. Amado Edu. Tá pra ver se é forte? Amado. Ai. Um só. Um só. Um só. Vai, caralho. Ai. Ai, mano. Cara. Não, não tá doendo. Não tá doendo, velho. Nossa, isso deu pra cacique, velho. Não parece assim, não. Não parece assim, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá doendo. Tira, tira a calça aí. Tira pra lá, velho. Ah, é igual a outra. É porque tava de calçadinhos, né? Nossa, o maior de uma hora, velho. Mano, a bunda doeu demais. Mas, como vimos aí que ia doir pra caramba. Se faz, a gente pode fazer uma tag nessa, hein? Tipo aquela de Happy Wheels que a gente fez. Imagina? Não? Não, a gente vai pensar. Saca de mais longe, né? Daí vai mesmo. Tipo eu aqui e você lá do outro lado do lado. Vamos fazer assim. Vamos, né? Vamos fazer assim. Todo mundo tá assistindo o vídeo agora. Eu quero saber se vocês querem ou não uma tag estilo aquela do Happy Wheels, só que com essa arma nova. Mano, se a gente chegar aqui, ó. É uma coisa impossível. Mas se a gente chegar a 80 mil likes, a gente faz... 80? 80. A gente faz com a carminha nova um negócio. Na verdade, não. Vamos fazer assim, um negócio mais da hora. Se o vídeo novo da Nerf chegar a 80 mil likes, que é o vídeo que vai sair no canal do Educoffee, em dois dias, no máximo. Chegar a 80 mil likes, a gente vai fazer uma nova disputa, igual aquela que a gente fez no Happy Wheels, só que com essa arma nova. O quê? Não chega. 80 mil? Um dia só chegou a 40. Tem que dobrar. Será que eles conseguem? Não, não, não. Só, 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 só. Só, só, vamos lá. Mas agora a gente vai editar na tag e eu acho que a noite acabou pra gente. Talvez. Vamos dar uma bizoiada. Vamos dar uma bizoiada por aí. Uma hora da manhã, a gente tem que fazer uma coisa que ninguém esperava. Tá ligado? Você está ciente da coisa que a gente vai fazer? Você confere, você aí concorda? O quê? Você não sabe? Do vizinho? Galera. O vizinho está cutucando lá em cima, né? Ah, eu escutei o vizinho da descarga no banheiro agora. Uma hora da manhã. Estou pensando em ligar para a portaria. Não é assim que eles fazem? Está um barulhinho assim, sabe? De água descendo para os canos. Eu não gostei muito disso. Está atrapalhando a minha vida aqui, sabe? Uma hora da manhã está tarde. Já passou do horário de fazer barulho. É. Vamos ficar quieto também, senão daqui a pouco o vizinho de baixo vai falar que você está fazendo muito barulho. Ai, meus. Daqui a pouco é de baixo. É assim aqui. Não pode nem respirar. Tá, mas a gente está indo lá buscar o computador do portugo. O portugo vai voltar. Aquele negócio, a volta é aqueles que não foram. Tudo culpa do Aroa. Porque você não desocupou o meu computador ainda, aí ele tem que ficar editando pelo meu. Aí, o que acontece? Eu tenho que ficar... Vem, 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 vem. Que piarte. Nois. Ele não vai mandar para você. Aí o Oroco usou o meu computador branco, e o portugo piscar usando o meu computador lá no quarto. Aí desvibula tudo do meu horário, não posso fazer nada, atrasa o meu vídeo. Então, você está acordado por quê? Eu estou acordado porque você deixou. Mentira. Eu deixei você acordado. Tem que ver, tem que ver. Devagar, porque aqui é o quarto proibido. Olha o que eu estou fazendo, Aroa. Eu estou meio editando o vídeo. Meu Deus, hein. Da Nerd. Nossa, Edu, você editou tudo isso. Edito aí, qual é? Tudo isso. Mano, você é um belo do meu editor, na moral. Ele está falando isso porque ele me ajudou, o portugo me ajudou. Foi um trio editando, entendeu? Aí fica zoando. Você vai comer? Não pode. Nem pensar. Nem pensar, que eu não bote. Tchau, que sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hora de dormir agora, né? A gente já foi lá pegar o computador do portugo, porque o computador dele está ali. Isso significa o quê? O portugo vai morar aqui de novo. Porque depois que ele ir embora, eu só te fiz. Estou de falta. O Aruan, ele está com a esperança de ficar acordado aqui, para gravar o vídeo dele às 7 horas. Vocês acham que ele vai conseguir? Mas é bosta. Deitado assim, nem a pau. Levanta, Aruan. Meu Deus, sempre eu tenho que acordar, né? O que acontece? O Aruan está acordado. O Aruan está dormindo, porque 6 horas da manhã, ele tem que estar lá no tiro de guerra. Tiro de guerra é onde a gente foi lá atrás, não lembra? Que ele teve que se alistar, para quê? Para conseguir... Quer que eu te ajude, Aruan? Quero. Tá bom. Pegar, Aruan. Já foi? Óbvio, né? Continuando. O Aruan está dormindo, porque ele tem que amanhã no tiro de guerra se alistar para o exército. Se ele passar, ele vai ter que ficar um ano lá servindo e fazendo um monte de coisa que ninguém gosta de fazer. E o Aruan foi encarregado de acordar ele. Sabe o da Deus por quê? Eu rezo para ele passar. Ah, beleza. O vídeo vai ficando por aqui, então. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, não se esquece aí de deixar o seu like aí, que é muito importante a divulgação do vídeo. E não tem mais nada para falar. É só isso. Valeu. Falou e... Não tem bala. Fui.